A segurança, a gente assistiu nos últimos meses, nas cidades, um efetivo policial para as boas muito pequeno e se dando prioridade à fiscalização de trânsito. Então, venho aqui trazer para que se dê prioridade à segurança, para fazer a segurança das pessoas, principalmente zona rural, rodar nas cidades do interior do estado. A gente tem uma migração das pessoas da zona rural para a cidade, principalmente por conta da segurança. Um modo, inclusive, de animais, coco, vaca. E isso, muitas vezes, aciona a luz do sol. Um outro ponto, a questão de roubos de cartas. A gente está tendo muito roubos de cartas, cartas inclusive vivas, por exemplo, de frango de corte, de ovo, de confecção, de mercadorias, de supermercado. Então, uma visão muito grande é essa questão. A questão das barragens, inclusive, a barragem de São Pedro Tuna era uma barragem, além de para abastecimento da cidade de São Pedro Tuna, Capoeiras, mas também de contenção no Rio Una. O abastecimento nas cidades, estruturando a compresa nas cidades do interior, com a organização de condições. A gente tem cidades do interior, como, por exemplo, em São Pedro Tuna, a gente recebeu água em novembro. Então, não tem uma regularização. Então, organizar aí as pessoas tenham realmente a certeza de quando vai chegar água.